Perguntaram aqui se você tem um pauzão O que que é um pauzão? Pessoal tá aproveitando que você tá aqui fazendo um pauzão É, eu acho Não, tem umas véia tarada pra caraca no Instagram Puta que pariu, mano Ah, é? Porra, tem umas véia tarada, mano Falou, tia, caralho Já deu a idade, né, mano? Pra você querer saber o tamanho de pau, porra Resolva, caraca Ah, mas ô, porra Pô, dá até vergonha Chega uma idade, mano, é que nem aquele tiozão Que ainda acha que é moleque, pô É que de repente Agora chegou uma época que as mulheres Podem falar mais, né E aí elas tão com muita coisa guardada De muitos anos E aí agora elas tão se liberando, tô falando Meu Deus, eu uso pra caramba Às vezes vem umas perguntas, ó, fala o tia Na caixinha de perguntas, dá pra você ver quem é a pessoa Aí eu mando o tia Aí você vai lá, dá uma olhadinha No perfil da pessoa Pra ver, ah, quem é essa pessoa que vem me perguntar isso? Ah, às vezes uns bombom godiva aqui Ah, bombom godiva É, bombom godiva É aquele melhor bombom que tem a mão gostosa Ah, é? Eu não tô ligada nesse bombom godiva aí Eu faço umas piadas Eu tô brincando Vou procurar Vou procurar depois É bom, meu dicionário é legal Como é que a gente poderia chamar o dicionário Prio Priorismos Dicionário? Vamos pôr Deixa eu pensar o nome Cantadas do Prior Dicionário Cantadas do Prior Cantadas do Prior É Você tem as cantadas prontas assim já? Ou vai no improviso? É que eu tenho um amigo meu muito engraçado E cara Se for um dia em casa Você sai chorando De rir, mano É muito engraçado É muito engraçado Tipo O pessoal vai em casa assim Todo mundo não aguenta E ele conta algumas no dar E eu sou a veca muito ruim Tipo Qual que é a diferença Entre o clima e o tempo? Entre o clima e o tempo? Qual que é? Qual que é? Você sabe? Não sei Mas isso daí já É Eu não peguei a maldade ainda O clima é o que tá acontecendo Entre você agora E o tempo é o que a gente tá perdendo Pra não beijar na boca Olha Eu gostei Eu amo essa Eu gostei Eu gostei Então mas daí é legal Tipo A menina dá uma risadinha Você já fala Posso continuar Porque às vezes é tão ruim Que você ri Sabe É tão ruim Mas não tem como ouvir O papo ainda acabou de mandar mensagem Para de usar meus chavecos aí É Mas é Tem uns que Que é tão ruim Esse é ruim É tão ruim que chega a ser engraçado E aí Pelo menos dá uma descontraída Vai dar uns cortes bons Tem merda pra caralho E aí E aí